E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta que todo mundo me pedia review. Todo mundo queria saber, Franz, você já usou, você não usou, o que você acha? Você acha que pega, não pega? Essa ferramenta é essa aqui, pessoal. Uma casezinha, uma maletinha. Vamos tirar aqui dessa caixa de papelão. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que bacana, pessoal. Uma maletinha, show de bola. Vamos colocar ela aqui e vamos abrir. A ferramenta, pessoal, é essa aqui. Todo mundo me perguntava, que ferramenta que é essa, Franz? Essa ferramenta aqui, pessoal, é aquela ferramenta de assentamento de piso revestimento vibratória. Então aqui você tem a regulagem de velocidade da ferramenta. Aqui o botão de acionamento. A bateria da ferramenta vai aqui. Como que você carrega, Franz, a bateria? Esse parafuso aqui, você desrosqueia, tira a bateria fora. E vem um carregadorzinho, entrada normal. Aí aqui a tomada você adapta. Tem uma tomada própria para uso internacional. Eu aprendi isso fazendo o curso. Mexendo nas coisas para fazer o curso, eu aprendi isso. Depois tem como explicar isso também dentro do curso que a gente vai fazer. Mas vamos voltar para a ferramenta. A ferramenta, pessoal, primeiro, além de ser uma ferramenta vibratória, ela tem a alça aqui de sucção. Então isso aqui é uma ventosa de borracha. E quando você coloca no piso e puxa a alavanca, ela prende no piso. E ela tem uma sucção muito forte. Eu já vi vídeos na internet sobre ela. E sobre o vibratório, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Esse botão aqui é o botão que liga. Aqui ela está vibrando. Podem perceber que ela é a minha mão. Está vibrando. Aí a intensidade no 1. Olha como é que é a intensidade 6. É uma ferramenta muito potente. Pessoal, é o seguinte. Por que eu resolvi importar essa ferramenta aqui? Eu preciso que vocês entendam o motivo, tá? Não é, ah, importou porque vai pôr no canal dele. Não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar para vocês por que eu importei essa ferramenta. É uma ferramenta excelente. Top mesmo. Vamos testar lá nas obras. Assim que acaba o lockdown, né? Também o lockdown aqui está complicado, mas beleza. Seguinte, pessoal. Eu já mostrei para vocês aqui no canal. Quando eu fui na feira revestida em São Paulo, a gente viu muitas lastras. O que é lastras? São peças de porcelanato gigantes, acima de 3 metros de altura, 1,5, 2,60 de comprimento. Esse tipo de ferramenta, esse tipo de peça de porcelanato, de gigantes, formatos gigantes, ela não pode ser acertada. A argamassa não pode assentar com batida. Por quê? Porque o porcelanato ser grande, ele tem que ser fino, porque senão o peso fica muito desproporcional. Então, eles fazem uma lâmina de porcelanato fina e grande. E como que você compacta a argamassa se você não pode bater? Foi por isso que a indústria cerâmica, em conjunto de ferramentas, desenvolveu o sistema de argamassa própria para esse tipo de piso, com ferramentas para compactar esse piso, que no caso é essa ferramenta aqui. Ao invés de você compactar a argamassa com pancada, você compacta com vibração. Então, você colocou isso aqui em cima do porcelanato, ligou, a vibração vai fazendo a argamassa acomodar. Os dentes da desempenadeira, quando você arrasta, os cordões ficam assim, aberto e fechado. Conforme vai vibrando, ele vai encostando e fia uma pasta única. Lembrando que porcelanatos de grandes formatos tem que ser dupla camada também. Então, para fazer a união de todos os cordões, tanto da peça como do contrapiso, a vibração vai fazer esse movimento aqui. As argamassas vão se encontrar e vai virar uma pasta só. Então, esses grandes formatos já estão chegando aqui na minha região, já tem nas capitais. Então, assim, todo profissional que se preze precisa se equipar com ferramentas adequadas para assentamento de todos os tipos de porcelanato. Não só aquele normal que você consegue fazer com martelo de borracha, mas você já tem que se antecipar e comprar ferramentas para materiais maiores que vão precisar dessa tecnologia. Em breve, pessoal, esses grandes formatos vão ser a maioria dos pisos assentados no Brasil. Então, você já tem que ter essas ferramentas. Eu me antecipei, comprei essa ferramenta, já para ir testando nos pequenos formatos para pegar a manha, para que quando esses grandes formatos cheguem, a gente já tenha essa tecnologia testada, aprovada, em uso, aqui nas obras do Azulejista, em parceria com os meus associados aqui, para a gente poder formar uma equipe qualificada para atender essa demanda de grandes formatos. E como que você vai fazer para importar esse tipo de ferramenta? Você vai ter que fazer o cadastro certo, você vai ter que colocar os seus dados, preencher dados. Então, assim, são uma série de coisas que na hora da importação pode dar errado. Já teve casos de pessoas que falaram, Fran, eu tentei importar um nível a laser igual o que você mostrou, 12 linhas, e o nível nunca chegou. Nunca chegou porque a pessoa não preencheu o cadastro certo, pessoal. Tem que colocar tudo rigorosamente certinho. É nesse curso que a gente vai fazer, curso de importação de ferramentas, que eu estou preparando para lançar ainda esse mês. A gente vai fazer o passo a passo completo para não dar erro, para você importar, assim como eu, ferramentas de alta qualidade, assim, com preço muito acessível. Você mesmo aí da sua casa, você pede, o produto chega e você usa, e mostra para todos os seus amigos aí, para eles também poderem adquirir essas tecnologias. Então, pessoal, fica aí, ó. Máquina vibratória para assentamento de piso, mais uma tecnologia que vem, não para agora, pessoal, mas vai vir para o futuro. Então, eu já estou antecipando, eu, o Franz, e a minha equipe estamos antecipando isso, já estamos adquirindo essas ferramentas agora, para ir treinando com elas, para que quando esses grandes formatos venham arrebentar aqui na minha região, a gente já está qualificado, e aí a gente sai na frente. Essa que é a visão. Pessoal, essa é a visão. Antecipa tecnologia, métodos de assentamento, aprendizado. Antecipa, porque quando estourar, você vai ser o primeiro da sua região, você vai sair na frente, beleza? Quer aprender a assentar piso e revestimentos com alta qualidade? É no curso Os Legistas, aqui embaixo. E quer importar ferramentas? Entra aqui, no primeiro comentário desse vídeo, vai ter o link do meu Telegram. Meu Telegram é onde eu estou chamando a galera para ir para o Telegram, por quê? Porque o lançamento do curso de importação de ferramentas vai ser somente no Telegram. Entra lá e se cadastra no Telegram para você receber, assim que o curso sair, você vai receber a notificação lá. Beleza? Valeu, pessoal. Fui! Fui! Tchau.